Oi, oi minhas divas, meus divos também, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal e o vídeo de hoje vai ser muito legal, gente, vou fazer um tour pela chácara da minha filha, meu genro arrendou a chácara, né, a gente está indo lá conhecer, eles convidaram a gente, estamos indo lá, então vai ser um vídeo bem legal, mas antes de começar o vídeo, já deixe vocês um like para divulgação do canal e também do vídeo, se você é novo ou caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal, se inscreve, vem fazer parte da família, me siga também no Instagram que está sempre passando na telinha e na descrição do vídeo o link, e é isso, agora chega de falar e vamos para o vídeo! Tchau! 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 Gente, então chegamos aqui É um lugar lindo Maravilhoso, vou mostrar pra vocês Lá dentro da casa Eu vou ter que pôr música Porque tá tocando música E aí vocês sabem que dá direitos autorais, né? Então eu não vou poder ficar conversando lá dentro Gente, então é por isso Tô aqui bem longe, né? Mas lá dentro da casa Tá tocando música Então aí eu vou colocar as músicas aqui da Epidemi Pra vocês, né? Da Epidemi Saúde Pra não dar direitos autorais, né? Mas é um lugar lindo, maravilhoso, gente E essa chácara aqui Meu genro Danilo Ele sempre sonhou em ter uma chácara Mas como é caro, né? E ele não tinha condições de comprar Não tem, né? Aí ele arrendou essa chácara Juntamente com Alguns familiares dele, né? Acho que são quatro, se não me engano Pra ele poder realizar o sonho dele de alguma maneira, né? Fazer uma horta, fazer umas plantações E aí toda vez que eu vim aqui Eu vou mostrar pra vocês, né? A evolução da chácara E olha, tem um lago lindo aqui Que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrando tudo, gente É lindo aqui Com certeza vocês vão amar Deixar bastante like Pra divulgação do canal E também do vídeo Isso é muito importante Pro YouTube entender Que vocês gostaram do conteúdo Se você for novo aqui Se inscreve Não vai embora sem se inscrever Ajuda o nosso canal a crescer Gente, vou virar a câmera E já vou mostrar pra vocês, né? De longe o lago Aí depois eu vou lá pertinho Mostrar pra vocês Eu vou aproveitar a fazer um tour Não vou ficar falando Porque tem música lá, tá bom, gente? Eu vou mostrar os cômodos pra vocês, tá bom? Espero que vocês entendam Just really doing nothing That's the thing I like about you On the highway It's our way Route 66 And we keep on driving We just do what we wanna do Yeah No, nothing's complicated with you Hey Playing songs on the video Sing along to the woods That we don't know How it brings out In the wildness Let's just run away Yeah, I can drive the horn on Being with you Is like being on the radio How it brings out In the wildness I've got a little crush on you You say that I'm crazy It's just the way that I get Every time that I am with you Your laughter takes me to heaven And I just wanna make you Repeat it and repeat it again Yeah You make the sky so blue No, nothing's complicated with you Hey Playing songs on the radio Sing along to the woods That we don't know How it brings out The wildness Let's just run away Yeah, I can drive the horn along Being with you Is like being on the radio How it brings out In the wildness I've got a little crush on you クリスマシ och地 miles Now we walk back And the wild... クリスマシト アユプラグ アユプラグ 咱咱コア 無言 アユプラグ アユプラグ わ アユプラグ Como vocês podem ver a casa é simples Mas já estão organizando Está ficando tudo bem bonitinho E aí eu vou mostrar para vocês depois do nosso almoço E aí eu vou mostrar para vocês 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 E aí Gente olha que vista mais linda Meu Deus Gente do céu Esse rio Olha Eles pescam aqui Tem peixe aqui Olha 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 o povo Já está descendo para pescar já o povo Ah é um lugar lindo gente Estou apaixonada Deixei nos comentários o que vocês acharam Eu amo a natureza Gente eu amo Estou muito feliz em poder estar aqui Aí o povo Aí o povo já vem descendo já Aí o povo já vem descendo já Para pescar Olha eles lá Eu fiz muito A lot of bad Things And never did I give In Just cause the thought Of being vulnerable Made me feel less Than I am I have never found home Till you entered my door And from that moment I knew Eu não Ah não sabia o perigo né Eu adorava brincar nos brejos assim Vai lá relembrar a infância Ai não Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Ai meu Deus Olha gente as varas de pescar já estão até aqui preparadas Olha Tem até um banquinho aqui na beira do rio Olha que legal Ali já tem as riscas que eles usam para pescar O rio Marcelo Carvalho por aqui Né amor A gente está curtindo o domingo É deles É que eles vão pescar Para deixar preparado Porque eles estão ali Acho que armando Um negócio de pescar E aí vão vir para cá Se ele puxar aquela boinha lá Você puxa Mas às vezes não vem agora Depende da hora Tá bom Mas tem um bichinho lá no anzol Só se ele puxar a boinha assim Você não pode mexer a boinha Assim Você vê Solta aí Olha lá o bichinho lá no anzol Tá vendo Ele vai comer aqui o bichinho Olha Tá legal a pescaria Será que tem um ali Se eu estou vendo um caindo lá Olha a hora que o peixe vir Aí na vara Ali você vai sentir que ele está puxando É que às vezes é mato Ele vai puxar a bolinha Que tem ali Tá vendo Aquela bolinha rosa Quando é peixe Ele puxa a bolinha Você vai sentir ele dando umas puxadinhas Amor Eu acho que tem um peixe lá Que está mais amante Tá legal aí a pescaria Gente, então é isso Estou muito feliz Poder estar aqui Juntamente com a minha família Acho que eu nunca falei aqui no canal Mas eu cresci na roça Até uns 10, 11 anos A gente morava em sítio Fazendas Meu pai sempre gostava de morar assim Cuidando de sítio De fazenda Na roça Trabalhando na roça Então estar aqui É muito gratificante para mim Estou muito feliz Muito grata a Deus E vocês vão ver sempre eu por aqui Porque agora meu já rendou aqui Então Toda vez que eu vim para cá Eu vou filmar para vocês Gente Ai que delícia Estou muito feliz De verdade Deixei nos comentários Acho que pela minha cara Dá para vocês ver Como eu estou feliz Deixei nos comentários O que vocês acharam Se vocês também gostam Assim da roça Eu amo E eles estão começando Mortinha aqui E aí conforme ela for se desenvolvendo Aí toda vez que eu vim para cá Eu mostro para vocês A evolução Porque eles estão pretendendo Arrumar aqui Tudo Então acho que vai ficar bem legal Mas é isso Gente, então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Nós já estamos indo embora Mas eu amei Conhecer a chacra Eu amo a natureza Então ai Gente, foi um dia incrível para mim Mas é isso Se vocês gostaram Deixe bastante like Para divulgação do canal E também no vídeo Compartilhe o vídeo com os amigos Ajude o nosso canal a crescer Se você é novo por aqui Seja muito bem-vindo Ou bem-vinda Não vai embora Sem se inscrever no canal Me siga também no Instagram Que está sempre passando Na descrição do vídeo O link E também aí na telinha Mas é isso Que Deus abençoe o celular A sua casa A sua família Fiquem todos com Deus Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau